Na manhã do último sábado, dia 4 de junho, aconteceu a final do Campeonato Intersecretarias, realizado no campo da ASPMI. O jogo da final foi entre a Secretaria de Esportes e Segurança Pública, no qual a Secretaria de Esportes levou o título nos pênaltis depois de empatar em 1x1 no tempo regulamentar. O secretário de Esportes, Marquinhos Moraes, agradeceu a todos os envolvidos na realização do torneio. Quero aqui agradecer, acho que toda a equipe, toda a coordenação, que é em nome do professor Cido, que é o que está nos bastidores, que faz a coisa acontecer e prova hoje chegando nessa grande final a equipe da Secretaria de Esportes com a Guarda Civil e só parabenizar, acho que todos os profissionais que estiveram aqui comprometidos em fazer o melhor do esporte da nossa cidade. Quero aqui agradecer o Luiz, o presidente da ASPMI, toda a diretoria, por haver esse entendimento. Foi um pedido do presidente da ASPMI que essa 14ª edição do Campeonato Intersecretaria viesse para a ASPMI. Mas eu quero aqui agradecer, em nome do prefeito Gaspar, todas as equipes que houve o entendimento para que isso acontecesse, para ter novos campeonatos do Intersecretaria para que seja realizado aqui nesse grande clube que é um patrimônio aqui da ASPMI. Já o professor Cido, coordenador do campeonato, comentou que o Intersecretaria é uma confraternização dos funcionários públicos. O campeonato foi bem organizadinho, a gente tem um grupo de representantes que trabalha para que seja o melhor possível, que ocorra da forma mais correta o campeonato sem nenhum problema e hoje a gente finaliza aqui. Eu trabalho na Secretaria de Esportes e o pessoal lá foram os campeões. Mas eu sou muito imparcial, trabalho por todas as equipes e agradeço aqui a toda a cobertura da imprensa, aos secretários, né, ao Túlio que esteve por aqui, o prefeito de exercício, ao Gaspar pela oportunidade que dá da gente trabalhar aqui e a vocês pela cobertura e a todos os participantes e atletas. O campeonato aqui, eu sempre falo, nós somos uma empresa, né, então tem que ter essa confraternização. Apesar de cada um quer defender a sua camisa, a sua bandeira, mas no final tudo sai de forma correta e limpa. Thales Figueiredo para a Rádio Jornal.